E três homens foram presos suspeitos de furtar uma escola na zona norte de Rio Preto. Eles são moradores de rua e foram detidos quando a polícia fazia buscas próximo à escola Valdemiro Nafá, no bairro Eldorado. Os detidos devem passar por audiência de custódia amanhã. Com eles foram encontrados fios de energia, duas betoneiras e torneiras. Parte do muro da escola está passando por reformas, o que pode ter facilitado a entrada deles no local. As aulas não foram suspensas e todo o material furtado foi recuperado de acordo com a Delegacia Regional de Ensino. O delegado que apura o caso acredita que os suspeitos podem ter participado de outros crimes.